Olá, aqui quem fala é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Desde 2003, com Lula e agora com Dilma, o Partido dos Trabalhadores mudou a realidade do povo brasileiro. Implantamos o desenvolvimento econômico e social que tem servido de exemplo para o mundo. Nosso jeito de governar é simples, distribuição de renda mais justa e ampliação de programas sociais que levam a todos os brasileiros mais educação, saúde, maior segurança e mais oportunidades de emprego. Mas é preciso fazer mais e agir direto nas cidades. Para isso, a parceria com as prefeituras é fundamental. No dia 7 de outubro, peço o seu voto para os candidatos do PT. Você de Campo Bom, vote para a prefeita doutora Suzana, número 13, a força feminina no poder executivo. Legenda Adriana Zanotto